A medalha de ouro que está em jogo mais uma vez agora no basquete, masculino Gerson e Robinson vão subir, subiram ambos no meio da clara, bora norte-americana, a tentativa e os primeiros dois pontos, Chapman. Tive norte-americano chegando, olha a tentativa, o arremesso lá de fora, dois pontos. O trabalho é Chapman, Robinson Chapman, deu sorte, mas na década, tentou três pontos, bate no ar ou não cai, Gerson tenta apanhar, quem apanha é Chapman, puxa o contra-ataque norte-americano, coloca-se pela direita, Richardson, recebeu, arremessou, livre, marcou. Voltou praticamente a equipe titular norte-americana, com apenas os reservas com o Smart, Kate Smart. Chapman da zona morta, arremessou, três pontos. Arremessou, não guardou. Fica muito difícil jogar assim. Nossa senhora. Agora livre o jogador norte-americano, colocou na esquerda, Chapman, campeou, bateu no ar ou não caiu, brincou pela bola, perdeu o Brasil, Manning, bate no ar ou não caiu, Manning brinca outra vez, tentou de gancho, bate no ar ou não caiu, ni tapinha. Agora sim, Chapman, dois pontos. Olha aí, Ellison. Chapman, arremessou, guardou dois pontos a mais, o Brasil continua na frente, mas ele tem direito a mais um arremesso. Que sorte essa bola, arremessou marcada, a bola aqui é o de tabela, sofreu a falta, tem direito. 86 Brasil, 85 Estados Unidos. Como é que essa bola aqui, não dá pra entender, você vê no replay agora. Aqui está. Tchau. Obrigado.